Música Ontem você acompanhou aqui no Mercado e Companhia o levantamento da Conab sobre as condições da safra 23-24 brasileira de grãos, que trouxe um cenário de redução na estimativa da produção de trigo no Rio Grande do Sul, que é o principal estado produtor. Os altos volumes de chuvas, tempestades de granizo e as enchentes dificultam a conclusão da colheita do cereal no estado, além de prejudicar a qualidade também. E quem fala mais para a gente sobre isso é o analista de consultoria agro do Itaú BBA, o Fernando Alves Gomes. Olá, Fernando, bem-vindo aqui ao Mercado e Companhia. Boa tarde, boa tarde a todos. Ô, Fernando, as condições climáticas aqui no Brasil, a gente tem falado bastante disso aqui, elas causaram aí muitas perdas na colheita do trigo esse ano. Qual que é a sua avaliação sobre esse cenário e quanto deve ser aí o impacto por conta do clima? Tá, Priscila, o que a gente tem que lembrar aqui é que a safra de trigo brasileira ia ser uma safra recorde, né? A gente teve grandes perdas ali em função da laninha no ano passado com a soja. O produtor se viu num cenário que o trigo estava com preços muito sustentados e com a soja ali danificada do laninha expandiu a área. A gente tá falando aí de uma área que era pra ser recorde, né? Foram ali 12% de aumento de área, era pra vir uma produção próxima de 11 milhões de toneladas, uma produção recorde. E o que aconteceu que foi o elinho característico, né? De uma forma mais intensa, acometeu que choveu grandes concentrações, uma janela muito apertada, justamente na colheita do cereal. E o que isso impactou foi, como você antecipou aí no começo, perda de produtividade e de qualidade, né? A Fonab soltou ontem um número aí bastante... ela não costuma fazer esse tipo de corte, mas ontem, da última sessão pra essa, foram 15% aí. A gente tá falando da menor safra dos últimos 3, 4 anos aqui, né? Então, quer dizer, a gente sai de um patamar recorde pra um patamar menor dos últimos 3 anos. E isso vai impactar principalmente o balanço e a disponibilidade desse cereal pra quem precisar comprar, principalmente moinhos aqui, né? Agora, diante desse cenário, né, de eventos climáticos extremos, baixa qualidade também do cereal, você acha que a área de trigo, ela pode ser reduzida na próxima safra por conta disso? Isso é uma pergunta aí, a gente... é bastante cedo pra falar isso, o produtor acabou de colher a safra, né? A gente tá praticamente com a safra colhida aqui no Brasil. O que que vai depender aqui, Priscila, se eu tivesse que elencar alguns pontos em relação à expansão de área aqui pra próxima safra, tá? A soja, como que essa soja vai vir, principalmente na região sul do país, a chuva é boa, mas chuva numa janela específica e numa quantidade adequada e não é o que a gente tem visto ali, principalmente na região sul. Então, tá tendo atrasos de plantio ali também, principalmente no Rio Grande. Além disso, a gente tem que lembrar de patamar de preço, quanto que esse preço vai estar pro produtor, né, pra próxima safra. E a janela ali de plantio, né? Será que, por exemplo, em alguns estados, por exemplo, no Paraná, que você consegue fazer a escolha entre milho e trigo? Se eu perder a janela do milho, eu posso plantar do trigo, por exemplo, posso plantar de área, né, pra trigo. Então, vai depender da janela da soja, como que essa soja vai se comportar daqui pra frente. Pra alguns estados, Paraná, que é um estado importante aqui pra produção de trigo, se vai conseguir aqui plantar esse milho e o preço do trigo, que é, obviamente, pra próxima safra aí como que tá. E esse ano foi isso, né? Foi exatamente esse susto que o produtor teve, ou seja, plantou a preços altos e tá colhendo aí a preços bastante aquém do que era esperado no começo da safra, né? Sim, e essa menor... Então, assim, fica difícil de responder em números em relação a isso, porque é muito cedo, mas vai depender desses três fatores. Tá certo. E essa menor oferta e escassez de trigo, de qualidade, vem fazendo com que as cotações do cereal no mercado interno registrem aí recuperações pontuais. Quais são as projeções dos preços nas próximas semanas, na sua opinião? Ah, Priscila, o que a gente tem visto era que era um cenário, como eu comentei no começo, era um cenário que ia ter muita oferta. A parte compradora, que principalmente os moinhos, estavam muito confortáveis, falaram, não, vai chegar trigo, a gente vai estar bem confortável em relação à oferta. E esse cenário mudou, quer dizer, não vai ter tanto trigo assim, esse trigo, a grande questão é que qualidade que esse trigo tem, e eu vou precisar importar mais trigo para atender essa demanda. Ou seja, esses preços pararam de se conversar com a oferta local, ou seja, uma oferta que era para ser recorde, e agora a indústria vai precisar importar. Importar, embute aí custos de dólar, custos de trigo lá fora, que estão um pouco mais elevados do que aqui, preços de carrego, de logística. Então, isso tudo faz com que todos os preços tendem a subir junto, em função do quê? Ah, o moinho, ou ele prefere comprar lá fora, ou aqui dentro, e o produtor fala, olha, se você está comprando da Argentina um ágio específico, então eu quero esse ágio também. Isso tende a fazer com que os preços subam. De novo, a nossa safra terminou, ou seja, a oferta que tinha disponível, ela tende a diminuir agora, quem comercializou, comercializou. E agora a gente vai ver uma oferta reduzida, uma quantidade menor de trigo que era projetado, e essa necessidade de compras internas. Ou seja, preços sustentados daqui para frente. A gente não vê quedas expressivas aqui em relação a trigo. E esse trigo virá principalmente aí da Argentina, né? Obrigada, então, pela sua participação aqui no nosso jornal nessa sexta-feira. Uma boa tarde para você, bom fim de semana, até uma próxima. Para vocês também, uma boa tarde. Tchau, tchau.